Egípcio, Romã, Léo, Bahia, PG, mas são mais conhecidos como Tijuana. Na praia, nudista, em la plaja, e tá tudo liberado! Vou largar a cidade grande e tudo mais pra trás, pra fazer tudo que eu sempre quis. Meu patrão não me deixa em paz, minha TV não aguento mais, liberdade, eu quero ser feliz. Mas o calor que resseca a minha boca, que mole a minha roupa, que eu já não quero mais. Então na boa eu tiro a blusa, a coisa que tá dura, então fazemos nossa própria praia. Nudista, e tá tudo liberado na praia. Nudista, e tá tudo liberado na praia. Nudista, e tá tudo liberado na praia. Nudista, e tá tudo liberado. Malandro que é malandro, nunca foge da raia, então caia na real. Caia! Queimando na praia. Mas esse sol que queima o teu corpo e que me deixa louco, mas que não te deixa amar. Apaga esse meu fogo, que é fogo. Vou trocar o balanço do ônibus pelo balanço do mar. Nudista, e tá tudo liberado na praia. 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 Nudista, e tá tudo liberado. Vou lá na cidade grande, tudo mais pra trás Pra fazer tudo o que eu sempre quis Vou esquecer esse mau humor, esse maldito calor Liberdade, eu quero ser feliz na nossa praia Ludista, e tá tudo liberado na 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 praia Música É isso aí. Obrigado. E aí, minhas crianças? Tudo bom, Rony? É, Gipson, meu brother. Eu vou dizer, 16 anos depois do primeiro disco, Ilegal, vocês partem para uma turnê com o mesmo nome. É tão importante assim esse disco? É muito. É um Ilegal moderno, né? A gente está chamando de Ilegal 2016. Na verdade, foi o disco, nosso primeiro disco, né? Tá, eu tenho. Tem, pô, que legal. Bacana, e a gente acredita que tem muita gente que tem esse disco, porque... Eu tenho, eu acredito. Eu acredito, eu acredito mesmo. Foi um disco que vendeu, disco de ouro na época, em que se vendia mais de 100 cópias, para você ganhar um disco de ouro, aquela coisa toda. Foi o nosso primeiro disco de ouro, a gente conseguiu, na época, com esse disco, tocar no Rock in Rio também, quando eu estava voltando, né, para a cidade do rock, em 2001. Então, foi um disco que marcou muito a gente, pelo tempo que a gente gastou suor, aquela coisa do disco, do primeiro disco da banda, de você, o sonho de conseguir tocar na rádio e tal. Eu costumo dizer que eu acho que todo o primeiro disco de todo artista é meio mágico, né? Então, a gente resolveu estar comemorando por todo esse monte de coisa legal que o Ilegal, o Ilegal trouxe para a gente. Sabe que quando, uma coisa que todo mundo sabe, quando o Capitão Nascimento surge na tela, aquela coisa do Tropa de Elite, não tem como a gente passar sem prestar atenção naquele refrão, né? Porque da música homônima, que na verdade é Tropa de Elite. E não tem como ouvir a música do Tijuana e não pensar em Wagner Moura, naquela hora em que ele, quer dizer, lida dos cabeiras, aquela coisa do outro. Mas ninguém sabe dessa história e seria bom que a gente contasse, né? Vocês não fizeram a música para o filme? Não, na verdade, essa música, Tropa de Elite, está nesse disco, nosso primeiro disco, o Ilegal, assim como outras também que na época a gente teve... Mas bem antes de Tropa de Elite, certo? Sim, esse disco da gente é de 2000, né? A gente compôs esse disco em meados de 98, 99. O disco, o filme veio aparecer 10 anos depois, então na verdade, foi um disco de grande sucesso, onde a gente tocou vários singles, metade dos singles do disco tocou nas rádios, dentre eles Tropa de Elite. E aí Tropa de Elite, depois de 10 anos, foi vir o sucesso com o cinema e tudo mais, né? Que a galera já conhece. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrija. Tá. Dia 14, Cazebre, aqui em São Paulo. Isso, isso. Nosso primeiro show estreia aqui em São Paulo. A gente ficou de férias uns dois anos aí, de pausa, então a gente está voltando com maior energia, com toda a vontade do mundo de fazer essa turnê. A gente espera todo mundo no Cazebre dia 14 de maio. Aí acordam cedo e vão para Araraquara, no dia seguinte. Já na sequência. No dia 15. No dia 29 estão em Assis. Isso também. Bom, se eu pedisse, Egipcio, uma música do Ilegal, qualquer uma que vocês quiserem. Vamos tocar mais uma. A gente já tocou Praia, falamos de Tropa de Elite e vamos tocar essa daqui também, que está no primeiro disco, que está na turnê. Beleza. Aliás, falar para a galera que está indo ver esse show, tanto no Cazebre e em outros lugares, a gente vai tocar o primeiro disco Ilegal na íntegra e depois a gente toca os outros songs. Ah, bom, então estou lá. Convidadaço. Vamos fazer então o QVS. QVS, ó, é verdade, primeiro disco. Tijuana. Vamos, Tivão. Olhando no olho, posso viajar. Faltem mil, por que saber aceitar. Estamos em busca de um ponto final. Pra poder chegar de uma só vez. Que vez, que vez, quando me vez, quando a mentira acabar. Que vez, que vez, quando me vez, quando a mentira acabar. A prece pra Deus contigo nos engana. Que vez, que vez, quando a mentira, que vez, quando a mentira acabar. O bem e o mal ainda podem se encontrar. O fim se aproxima com vista para o mar. Que vez, que vez, quando a mentira, que vez, quando a mentira acabar. Que vez, que vez, quando a mentira acabar. Que vez, que vez, quando a mentira acabar. Que vez, que vez, quando a mentira acabar. Quando a mentira acabar. Quando a mentira acabar. Quando a mentira acabar. Que vez, que vez, que vez, quando a mentira acabar. Quando a mentira Acabar Aí Obrigado Foi pra matar a saudade, viu? É Bom, né? Que coisa boa Ah, é? É bem nostálgico pra gente, né? Imagina pra mim Que sou um dinossauro A Praia Nudista foi a nossa primeira música que tocou na rádio Nosso primeiro contato com Com o nosso público foi Praia Nudista E fazia, sei lá, mais de Uns 15 anos que a gente não via num programa de TV Pra tocar Praia Nudista É só chamar Obrigado, Jô Obrigado a vocês de coração, viu? Obrigado por terem vindo O programa tá acabando Mas eu quero acabar com vocês Porque não acabar com vocês, acabar o programa Do lado de vocês, né? O programa dessa quarta-feira vai terminando por aqui Mas com o compromisso de bater na sua porta amanhã às 23 horas Pode vir às 11 da noite, também não tem problema Ouvi mais um pouquinho do Tijuana Contando a história da Renata Eu tô hoje demais também, né? Agora a história da Renata Beijo Até amanhã Valeu Tijuana Para encerrar a nossa noite O mundo foi quem lhe acolheu Por pura caridade Mas quando foi pra escola Não podia mais ficar Então ela partiu Aos 12 não é mais criança E não pode esperar Por alguém assim Por alguém assim No resto da vida Me diz então O que você fez O que você fez Na sua arte de sobreviver Esse seu jeito de sobreviver Me diz então O que você fez O que você fez Na sua arte de sobreviver Esse seu jeito de sobreviver Ela não sabia o que é o amor Ela não sabia mais Deixou em se casar